Salve salve rapaziada do nosso canal Toninho Vlog, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Espero que esteja tudo bem com vocês, pra mim aqui tá um pouquinho complicado rapaziada A Kombi acabou de parar aqui, mas nós conseguimos resolver Tô aqui no meio da rua, como vocês podem ver rapaziada, Jardim Leme, Itabonda Serra Ainda bem que eu ando aqui com os materiais né rapaziada Alicate, fita isolante e fio zarada né rapaziada, tem mais uns fios aqui dentro Mano eu fui fazer um descarte esses dias, olha o que o cara jogou fora Ó, zeradinha, isso aqui é bom pra caramba né rapaziada, uma morcinha né, estilo amorcinha Ela jogou fora também a chavinha de fenda, é Philips ó, zeradinha Jogou também mano, uma tampa que vai no teto de caminhão mano, zeradinha mano, vale uns 600 pau Jogou fora, falei, oxi, novinho o bagulho, já coloquei pra vender já Aqui é a tampa do teto do Volkswagen Work, tá ligado? Uma que abre assim, tipo uma escotilha né Bom rapaziada, tava indo sentido cliente aqui mano, e o carro, pum, parou do nada mano Por isso que é bom você conhecer o carro que você tem né Ah rapaziada, não mudando de assunto mano, isso aqui mano, deixa eu colocar a chave aqui Esse bagulho aqui mano, ó, ventiladorzinho aqui, se você não tem no seu carro Deve tá até pegando o vento aqui na câmera, se você não tem na sua combosa, no seu utilitário Mano, vale a pena mano, colocar isso aqui rapaziada, ó, ele tem duas velocidades Né, você vira ele pra tua telada, que é bom pra caramba rapaziada Eu vou deixar o link desse produto aqui abaixo do vídeo aí, do vendedor que eu comprei no Mercado Livre Rapaziada, pra quem tiver interesse, é só comprar lá Bom, vamos lá rapaziada, tava andando com o carro aqui ó Aí do nada o carro morreu, não pegava mais, mas as luzes aqui continuavam acesas Ou seja, então tinha energia no carro Aí eu falei, mano, combustível tem, que eu coloquei esses dias Mas o carro morreu Vamos lá então Aí rapaziada Na hora que eu abri aqui, eu comecei a olhar tudo aqui né rapaziada, olhar com calma Aí eu olhei, o cabo tava encaixado, tinha combustível ali, papapá, né mano, eu olhei e falei, cara, mas o que será que aconteceu? Quando não rapaziada, eu olho aqui ó, pode ver que tem uma emenda aqui ó, tá vendo ó Eu emendei um pedaço de fio aqui, eu já tinha um terminalzinho ali no porta-luva Ó, fiz essa emenda aqui que quebrou, bem aqui rapaziada, no fio, o fio ficou solto aqui ó E quebrou né, o conector da bobina rapaziada, só isso mano E o carro parou Tipo assim né, se você não conhece o carro, o que que acontece mano Você vai ficar batendo cabeça, aí na hora que eu olhei o fio solto aqui Mas demorou uns minutos aí até achar esse fio aí, uns 5 minutos mano Fuçando tudo aqui Mas apenas o fio da bobina quebrou rapaziada, bem ali no terminalzinho ali É, ouço né rapaziada Mas faz parte né, meu carro velho é assim mesmo E não é só isso rapaziada, não é só isso Ah, eu coloquei essa capa aqui rapaziada, ó Eu tinha comprado pra colocar na Tucson lá, mas eu só precisava da parte de baixo na Tucson Aí sobrou essa aqui, eu coloquei com o banco tudo rasgado aí Aí ficou belezinha Bom rapaz aí, não é só isso mano Vocês lembram que eu fiz uma manutenção aqui no rolamento da roda né Desmontei aqui, fiz uma manutenção, beleza, ficou bom o carro Tava roncando pra caramba Rodei com o carro, beleza Aí quando não rapaziada, e o carro continuou Eu pensei que o carro tava dando uma, andando meio pulando assim, tá ligado Ele meio que fica assim ó, quando você tá embaixo Eu falei mano, deve ser o rolamento né, por causa do rolamento estourado Aí beleza, troquei o rolamento, rodei uns dias com o carro rapaziada Mas na verdade não é o rolamento mano Eu levantei hoje a roda né, de manhãzinha antes de sair Eu falei mano, vou dar uma olhada nessa manga de eixo Vou dar uma olhada aqui, o que que pode ser né Às vezes dá pra dar uma regular nessa manga de eixo Deve tá com folga Olhei, não tava com folga na manga de eixo mano E aí eu olhei mano, é a barra fixa que tá com folga rapaziada Os terminalzinhos da barra fixa Aí eu vou ter que trocar a barra fixa também Rapaziada da suspensão Aí eu já vou ter que trocar a barra fixa E talvez a barra do outro lado lá Que é a barra regulável né, da direção Então mais um dinheirinho aí que vou ter que gastar Caraca combosa Então eu dei partida aqui a primeira vez Funcionou de boa mano Vamos ver se vai Se ela vai funcionar tranquilo de novo né Vamos ver aqui Aí rapaziada agora pegou Pegou normal Agora sim Então pessoal Vou ter que Infelizmente vou ter que gastar um dinheiro E fazer esse trampo aí Porque o carro tá assim ó Ele anda assim né Eu levantei a roda Quando a folga é de cima pra baixo Pode ser rolamento ou a manga de eixo né A manga de eixo pode ser lateral também Mas aí eu comecei a balançar a roda Olhando por baixo do carro Eu vi que era o Terminal O terminal tava com folga mano Vão ter que trocar isso aí também E não é muito baratinho não rapaziada Cada barra dessa Porque uma é a barra fixa Você tem que trocar a barra inteira Do outro lado você troca só os terminais né As pontes terminais da barra Então só essa barra fixa aí Tá em média uns 150 reais rapaziada Mas como eu vou fazer em casa Então é só o preço da peça mesmo Tá Vou fazer um trampo agora Pesado tá rapaziada Vou fazer um Descarte de entulho E eu vou ver se eu consigo filmar E mostrar pra vocês tá Bora lá que eu já tô meio que atrasado aqui Senhoras vamos rodar aí 4.3 km até o local Lembrando que eu tô aqui pertinho de casa Eu saí de casa o carro morreu já Tá Então vamos lá Pessoal tava querendo Colocar aí Aquele sistema de pivô na suspensão Será que aguenta mano Pra Trampo pesado né E vê se aguenta né Não sei se vocês conhecem já O sisteminha de pivô Pra colocar em Kombi né Tem os vendedores certinho Lá no Mercado Livre Que é só chegar e Instalar na manga de eixo lá né Você arranca lá A parte de embuchamento Coloca os pivôs no lugar Alguém já usou aí Pode recomendar algum Dá um salve aí No comentário Aí rapaziada Ou se de repente você usou Aí não teve Não teve um bom Rendimento aí Pro tempo né Você colocou e depois de um tempo Já deu problema Comenta abaixo aí também Rapaziada O sistema de pivô Ele só elimina ali Os embuchamento né Da Aquele telefone que vai no Na manga de eixo da comic É rapaziada Olha o nosso prêmio aí Aí que nós vamos retirar aí Dá pra trazer Dá pra retirar Até caçaveiro Isso aí Vamos que vamos Tá aí senhores 42 sacos de entulho Não trouxe ajudante Rapaziada Por que Ó Motorzinho pesado Rapaziada De vez em quando Dá isso aí O Renatinho Falou que isso aqui Pode ser Fora do ponto né O Renatinho Do canal Guerreiros da Trafico Falou que isso aí Pode ser Fora do ponto Eu preciso olhar Isso aí também Rapaziada Aí de novo Aí pega De vez em quando Falha De vez em quando Pega Tipo Fica pesado Combinha tá pesado Hein rapaziada Deve ter aqui uns Vai Vamos considerar O saco não tá muito pesado Não Vamos considerar Aqui que tá com 700 quilos Mais ou menos Vai Então Acho que eu não vou conseguir Descartar no mesmo Eco ponto Por causa da quantidade Mas tem dois aqui perto Certo rapaziada Então eu vou ver se eu vou Vou nenhum Que os caras não tem Muita frescura Se o carro não ficar em cima A gente descarta tudo Se não A gente faz em dois Sem problemas Bora cabritinho Segundinha Será que vai Ah Não vai não Não vai não Quase foi rapaziada Não foi não Vou colocar uma primeirinha mesmo Tá pesadinha hein mano Parece que não Não sei se dá pra vocês perceberem No vídeo Mas tá assim ó Pulado Tom 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 Vou ter que mexer nisso De novo rapaziada Olha o velocímetro Arrumei Mas ficou como Ficou doido também Marcador de combustível Doido Marcador de velocidade Doido Tudo doido Dono doido Tudo doido Aqui rapaziada Tudo doido É isso aí rapaziada Encostando aqui Bora que bora No Para cortar os lugares para chegar Música 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 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Vamos mais uma meia dúzia aí que perturba Eu tava com uma bongo daquelas K2700 sabe, pionete, vendi ela É pegar essa pãozinha É, a bonguinha é boa também, carinho bom Essa é uma D10 D10 é boa, diesel né Essa é a D40? Essa aí a gente não pode rodar quase né, que é caminhão né Não pode, a gente tá sempre trabalhando Meu amigo zerou aqui, você quer ficar com esses sacos aí? Na última lá? Fechou Rapaziada, sobrou isso aí ó Certo, o cara não deixou descartar tudo aqui Que é regra né, mas a gente tem que seguir as regras aí Beleza? Bora pro próximo Aí ó, só esse ventiladorzinho aí mesmo Pra ó, tirar esse suor aqui ó Desse trampo pesadinho que nós estamos fazendo hoje hein Bora que bora Pra vocês verem né pessoal Tava fazendo descarte lá e do lado Não sei se deu pra vocês verem Tinha uma D40 lá né, uma Chevrolet Que é caminhão né Aí o cara tava comentando que Tinha uma combinha carroceria 90 Eita, ele se arrependeu de ter vendido ela Você vê que Que combinha mano Quem tem hoje em dia segura né Porque Tá escasso no mercado né Esses carrinhos aqui E quando acha os cara quer uma paulada né Quase o preço de um caminhãozinho aí Comentei sobre o ecoponto Ser cheio de frescura rapaziada Porque é o seguinte Como os sacos de entulho não estavam completamente cheios Tem locais que os cara vê que não tá cheio E fala ó mano Pode descartar dois aí como se fosse um Entendeu? Aqui na região tem alguns que os caras fazem isso Eles vêem que não tá até a tampa O saco de entulho É o justo né rapaziada Aí eles falam Não pode descartar dois aí como se fosse um Então Praticamente a gente ia terminar o trampo Em um ecoponto só Só que esse aí o cara falou Não importa que esteja pela metade Só vinte e já era tá ligado? Eu vou ter que没事 Eu vou ter que Denis Eu pelar e por ontem Enfaliaram Eu não vou ter que ficar Es essence Eu não vou ter que ficar No está mais Moment Sem commitments Eu não vou ter mais Fort ways Vai poder ter que seules Eu não vou ter que ficar Merca Tudo bem Eu não vou ter que ficar É Por que eu não con", Eu sempre quis E aí Já era, rapaziada Finalizado Olha o mano que eu falei pra vocês aí Teve que vir pra cá também Porque madeira lá tava cheio, tá ligado? Ele veio pra cá também, ó B40 aí Tá vendo esse carrinho dele, hein? Bora que bora Tá aqui então, rapaziada, ó Vocês tão vendo aí Hoje, Pix recebido aqui, ó R$250,00, beleza? Lembrando que é o seguinte, rapaziada Por que que ficou esse valor Pra essa quantidade de entulho? Bom Alguns aspectos, ó E não é o trampo leve Pode ver que eu tô tudo suado aqui Trampinho pesado Mas Trampo rápido, rapaziada Comecei Às 10 horas Gastei uma hora pra fazer, rapaziada Ó, agora são R$10,52 Pra ganhar R$250,00 Só que é o trampo pesado Como vocês tão vendo É, por que que não Não ficou mais esse trampo, rapaziada Em questão de valores, né? Eu tô falando O meu modo de calcular Se eu precisasse trazer Um ajudante O valor ficaria maior Se os itens não tivessem na rua Já Tivessem que tirar da garagem Ou tivessem que subir uma escada Com os entulho Também ficaria um valor maior Certo? Como falei pra vocês Cheguei pra retirar lá Tinha um pedreiro lá Que ele ajudou a carregar É o segundo descarte Que eu faço desse cliente O primeiro que eu fiz Eu fiz com assaveiro Certo, rapaziada? Mas tem Tem a questão Da precificação Que você tem que fazer também Que é um trampo pesado, né? Mas vocês viram aí e tal É Mais do que isso Provavelmente Eu não conseguiria cobrar do cliente Que ele já tava chorando Horrores, né? Falou Aquele dia você retirou Tal Dá um desconto Então foi difícil Pra fechar por esse valor Que ele queria desconto A todo custo, rapaziada Mas eu não dei Né? Eu falei Mano Dá pra fazer por esse valor Se quiser Amanhã às 10 horas Eu tô aí Ele falou Não, beleza Tá fechado Aí nós atendemos eles Beleza, rapaziada? Agora vamos voltar lá Mexer na combosa Mais uma vez Rapaziada Mexer na combosa Desse jeito não dá, mano Vamos ter que trocar Esse braço aí Fixo E Que mais aí Que eu tenho que fazer, mano? Só o braço, né? Braço fixo É Hoje é só isso, rapaziada Já vou passar ali Vou comprar Entrar embaixo Da combosa aí E É A vida do combeiro Rapaziada O combeiro não tem um minuto de paz sequer Bora que bora